O presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Goiás, José Mário Schirainer, esteve em várias cidades do sudoeste goiano nos últimos dias. O sucesso no campo conversou com ele durante uma visita ao Sindicato Rural em Rio Verde. O presidente da FAEG comentou sobre temas como o problema da falta de energia elétrica no campo, a possibilidade de assumir uma vaga na Câmara Federal e o provável nome para ocupar o Ministério da Agricultura. O presidente da Federação da Agricultura e Pecuária de Goiás começou falando sobre a expectativa do setor em relação ao nome que deve chefiar o Ministério da Agricultura na próxima gestão da presidente Dilma Rousseff. A senadora e presidente da CNA, Confederação Nacional da Agricultura, Cátia Abreu, é uma das mais cotadas para assumir o cargo. Nós temos acompanhado, nós temos visto o que tem sido comentado pela imprensa, os nomes que têm sido cogitados. É claro que o que a gente espera é que sejam pessoas que conheçam profundamente o setor, pessoas que conheçam o anseio da classe produtora rural. Ainda nós temos muitos desafios a resolver na questão da agricultura. Eu digo isso, por exemplo, na questão da política agrícola, hoje nós temos uma política de crédito, mas falta uma política de um seguro rural mais eficiente, um seguro rural que dê cobertura e que dê segurança aos nossos produtores rurais, a discussão da logística, da infraestrutura do nosso país. Tanto a infraestrutura dentro das propriedades rurais, como na construção e na disponibilização de mais recursos para a construção de armazéns, a disponibilidade de energia elétrica em qualidade e quantidade necessária. E também, é claro, a grande logística do Brasil, que são as nossas ferrovias, as hidrovias, as nossas rodovias. Esperamos por mais duplicações de rodovias, principalmente no sudoeste do estado. Eu acredito que a duplicação da BR-452, ligando Itumbiara, Rio Verde, e também a 364, ligando São Simão, passando por Jatai, Mineiros e Santa Rita da Uruguaia, são condições muito importantes para que nós possamos continuar a se desenvolver e a crescer. O nome da senadora Cátia Abreu, que é a presidente atual da CNA, ele vem sendo cogitado para ocupar o Ministério da Agricultura. Eu posso dizer que é uma pessoa que conhece muito o setor rural, uma pessoa preparada, é uma goiana, que hoje é senadora do Tocantins, e, sem dúvida nenhuma, é uma pessoa que tem o preparo necessário para ocupar a pasta do Ministério da Agricultura. José Mário disputou as últimas eleições e ficou como suplente de deputado federal. Ele falou sobre a possibilidade de vir a assumir uma cadeira no Congresso Nacional no próximo ano. Estamos na expectativa de se o governador, convocando alguns deputados federais, dois a três deputados federais para ocuparem secretarias no Estado, nós estaremos assumindo a cadeira na Câmara Federal. E é claro que com uma expectativa muito grande e extremamente preparados para podermos estar trabalhando firmemente em prol da defesa das pessoas que produzem, das pessoas que trabalham, de levar essas vozes, principalmente dos quatro cantos do Estado de Goiás, dos longínquos rinconhos goianos, à Câmara Federal. Abordamos com o presidente da FAEG o problema da constante falta de energia elétrica no campo, que tem causado transtornos para produtores e empresas rurais em Goiás. Questionamos o que tem sido feito para resolver o problema. Existe uma sinalização de investimentos na ordem de 500 milhões de reais para serem investidos, porque o problema hoje é que você não tem capacidade de distribuição. Existe uma demanda, existe uma procura por aumento das redes de energia, as indústrias, o produtor rural, mais pivôs centrais, o comércio querendo crescer e não tem como a CELG atender essa demanda. Então, portanto, é uma situação, talvez a mais prejudicial hoje para o Estado de Goiás é a questão da energia elétrica. Outro tema que está gerando muita polêmica é a fiscalização que a agrodefesa vai iniciar nos veículos que transportam a safra. Segundo o órgão, o objetivo é evitar o desperdício dos grãos. A medida também tem como finalidade auxiliar na prevenção contra a ferrugem asiática devido às plantas que nascem às margens da rodovia, como a soja tiguera. Na visita que fez ao Sindicato Rural de Rio Verde, o presidente da FAEG também comentou sobre esse assunto. Eu acredito que nós temos que, primeiro, antes de qualquer ato fiscalizatório, nós temos que trabalhar a educação. Então é importante, nós todos, a FAEG, os sindicatos rurais, associações cooperativas, juntamente com a agrodefesa, a gente levar o conhecimento da importância, da conscientização, porque são medidas simples, forrar o canto do caminhão, às vezes que está vazando, ali onde que possa haver um desperdício de semente. Agora, é claro que no Brasil nós temos o costume de fiscalizar, tanto que os órgãos fiscalizadores, eles são muito bem estruturados. Normalmente, os órgãos fiscalizadores, eles chegam em uma propriedade rural, com uma caminhonete traçada, muito bem estruturada, todo com aparato. Por quê? Porque o órgão fiscalizador, ele arrecada. Arrecada taxas, arrecada cobranças, multas. E aí, de repente, chega um outro carrinho, bem, um carrinho já de muitos anos, aqueles carrinhos pequenininhos, duas portas, quando vê é o educador, que é a EMATER, que é o técnico, que vai dar orientação. Nós temos que ter um equilíbrio entre a fiscalização e a educação. E o que eu defendo é, principalmente, a educação.